Pessoal, o Projeto Cão do Futuro finalizou os levantamentos de custos de produção em pecuária de leite aqui no estado de Rondônia, no município de Bonitins. Eu estou aqui com o seu Manuel, que é produtor de leite aqui na região e participou com a gente do painel. Conta para a gente, seu Manuel, qual foi a importância do senhor participar aqui do levantamento hoje? Para mim é muito gratificante, primeiramente por ser convidado para essa reunião, para essa palestra, de suma importância para nós produtores de leite do município de Bonitins, que possa, quando tiver convite, participar aqui, tem muito o que aprender. Hoje nós aprendemos muito aqui com essa palestra de vocês sobre custo e produção do gato leiteiro, da produção leiteira do nosso município. Eu só tenho que agradecer, aprendi muito com isso, não tem dinheiro no mundo que pague o que aprendi hoje. E você, produtor de leite, não só de Bonitins, de todo o município que tiver essa reunião, essa palestra, venha participar, venha aprender, para que você possa agregar valores na sua propriedade. Maravilha, pessoal. Com isso, a gente encerra o levantamento aqui no estado de Rondônia, mas o projeto Tão Futuro ainda visita o estado de Minas Gerais e finaliza os levantamentos do Mato Grosso do Sul. Sega com a gente. Tô.